Eu acho que essa juventude que está aí, ela traz dentro dela um senso religioso muito grande, que nem sempre é a mesma coisa que religião, ou seja, eles têm um anseio pelo transcendente, a busca por algo sempre maior. Aliás, isso faz parte do jogo. O ser humano, enquanto aquele ser racional, que busca e que pensa sobre si mesmo, que tem consciência de si, nós entendemos esse ser humano como alguém que busca sentido para tudo que faz. Pensar um ser humano completo, ele não pode nunca ser pensado sem a espiritualidade. Então, quando nós anunciamos para o mundo que o Colégio Marista preocupa-se com a formação da pessoa em todas as suas dimensões, a dimensão da espiritualidade é crucial. E quando nós pensamos num sentido para viver, a formação e o desenvolvimento espiritual é fundamental. Eu entendo a espiritualidade como a base que dá sentido para uma educação integral. Não existe uma educação integral se nós negligenciarmos essa dimensão. O grande exercício que nós fazemos na escola é que o aluno não perceba o mundo a partir do próprio umbigo, mas que ele olhe para fora, que ele perceba as necessidades do mundo, perceba o grande privilégio que ele tem de estudar num colégio como o nosso e se solidarize com aqueles que não têm essas mesmas oportunidades. Você pensa do lado político também, você vê o que é o melhor para a sociedade. Muitas vezes você não vê o que é o melhor para você. Você começa a pensar mais no outro também, quando você está na religião. Um jovem que vive a espiritualidade, consequentemente, ele vai ao encontro do outro. E ele se torna, ao meu ver, um grande protagonista. Quando a gente pensa no trabalho feito pela PJM, pela Pastoral Juvenil Marista, quando nós pensamos no trabalho de acolhimento, a presença que o aluno tem na escola é apostando nesse desenvolvimento espiritual que ele busca na escola a partir do caminho que ele está. Quando você tem fé, você se sente seguro. E quando você se sente seguro, ter um protagonismo juvenil, seja onde for, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, é muito mais fácil. Quando você está seguro consigo mesmo, você fala melhor, você age melhor, você pensa melhor. Eu, como pai e como pessoa religiosa, eu vejo o seguinte, os jovens precisam ser, isso o colégio faz, encorajá-los, incentivá-los para a fé, mas jamais comandá-los. A juventude de hoje não aceita ser comandada. Ela tem a sua independência e discernimento do que eles querem. Mais importante do que uma religião ou outra, uma crença ou outra, é uma vida comunitária, fraterna, onde se vivam os valores. O valor da fraternidade, o valor do respeito, a capacidade de acolhida, por que não o valor do perdão, da misericórdia, tudo isso são valores. Eles, independentemente se eles nascem dessa religião ou daquela religião, eles constituem uma comunidade, uma comunidade que vive harmonicamente. Isso é mais importante. O colégio passa muito essa questão da responsabilidade do indivíduo, enquanto cidadão, dentro daquele meio onde ele vive. Mesmo aqueles que não professam uma religião, ou professam uma religião não cristã, têm aqui também a sua cidadania religiosa acolhida. Nós estamos, desta forma, contribuindo para um outro mundo, onde a religião seja um fator de aglutinação, de construção de paz, e não uma razão para as pessoas se separarem. Hoje o Andrei é funcionário do colégio. Continua nessa missão, né? E ele hoje está passando para muitos jovens aquilo que ele aprendeu aqui. Aquilo que nós demos em casa, talvez a gente, como pai e mãe, colocou a sementinha. Mas o colégio, todo dia, irriga. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto